Beija a flor da pena verde Um dia a mesma rosa inventava o teu caixão Um buqueiro de rosa branca, pra ela eu entreguei Trocamos aliança, desse dia eu me casei Mas com o passar do tempo, veja o que o destino fez Levou ela pra bem longe, na solidão eu fiquei Já era de tardezinha, quando de viagem eu cheguei A mulher que eu mais amava, sem vida eu encontrei A minha felicidade terminou, foi de uma vez Dizem que homem não chora, muitos dias eu chorei Beijo a flor da pena verde, beijo os travos do jardim Só não beija a rosa branca, esta é beijada por mim Estas flores quem plantou é a dona do meu coração Um dia a mesma rosa inventava o teu caixão Música 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 Música